Salve jovens do canal, Patrick Sato começando mais um vídeozeira, a gente ficou meio ausente aí alguns dias, mas vamos que vamos, meter vídeo aí pra vocês. E hoje a gente tá aqui ó, direto da Racer Shop, jovem. Tamo aqui na Avenida Movimentadaça aqui de Sampa, o Campo de Marte tá ali atrás também ó, onde decolam os aviões ali. E é isso aí, vamos entrar com nós pra dar um rolê na loja aí, ver o que que tem ali, que mano, se precisar montar um projeto é só colar aqui que você vai, só ter o Pix. É claro. Então bora de rolê na loja. Ó, entrando aqui já tem um bólidozinho ó, bobina por cilindro, Master Power, coletorzinho de MI, ali ó, pneuzinhos AG, pneuzinhos AG, o Nando aí né, sempre fortalecendo. Agora novidade do Nando aí da AG também que veio com o pneu maior aí. Aqui as bielitas né, ó, pra aguentar um, aguentar uma pressãozinha, aguentar um cavalito. Ó, aqui o negocinho de colocar no combustível, aquele que fica com cheirinho de uva, bomba de combustível, mecânica. Aqui né, jovem, eu sou suspeito pra falar, mas as bravas, autobust. Ó, tem de tudo jovens ó, mais AG ali, ali uma porta do Zequinha aqui, ele ejetou uma vez. Aqui ó, mais alavanca. Aqui também é fluido de combustível. Foi o que eu falei, jovem, se quiser vir aqui e sair com o carro montado, sai, só fazer o Pix. Galãozinho de combustível, aqui o setorzinho da AG ó, com os reservatórios de óleo, que inclusive a galera tem que ficar olhando né, se não causa com a pista. Aqui barra de tração, anti-torsão. Aqui pros mecânicos ó, pra desmontar ó, você desmonta e já vem aqui ó, primeira biela, segunda biela, terceira e quarta. Show. Aqui alavanca, alavanca de AP e alavanca de Fusca, também da AG. Aqui já tem vela, tem bucha. Ó, completinho, enfim. O Joseca tá ali ó. Ui, dá um salve aí jovem, tá arrumando aí pra nós jovem? Tá arrumando aí pra nós jovem. Entendi ó, não, não. Tá arrumando as conexõezinhas metal horse ali ó. Aqui tem mais AG, o vestuário da AG. Aqui atrás a gente tem os volantinhos Lótice. Aqui os pistones AFP, Delon Martin. E aí jovenzinhos, motor de partida, alternador, ó, plaquinhas também ó, placa de reforço pra colocar no bloco, pra evitar que o bloco parta. Mais volante, ó, volante da Futec. Aqui os radiadores e radiador de óleo. Aqui a parte das conexões, galera. Aqui a galera gosta, hein? Hum, fazer um carrinho de conexão fica lindo, né? Mas, gasta o pique, bebê. Aqui os metanóides do Malton aí do Malton Pie. É isso mesmo, né jovem? M10 com 10%. M10 por cento ali é o puro. Ah, então o puro. Mas tem M5 também, né? M5 por cento, ele já acabou. Já acabou, a galerinha tá usando 5%, hein? Safadinhos, hein? Tá, tá. Ó, então a galera que precisar aí ó, já vem misturado metanol com o nitrometano ali. Só que cuidado que às vezes as peças não aguentam. Aqui, jovens, FuelTech, ó, as chicoteiras. Até mais tem uns parafusitos ARP, uns negocitos, luva, polia. Aqui tem, ó, linha de combustível, linha de combustível de inox já. Mais algumas coisas de conexão, algumas coisas da G aqui. Isso aqui também os detalhinhos, ó. Tem uma saveira que a gente fez um vídeo, ó, mano, o Fred gastou com esse negócio aqui. É, jovens, a parte de vestimento, ó, sapatilhazinha da Race Keep, que é importado, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é bom, ó. SFI. E aqui também o RANS, né, jovem? RANS da arrancada, que é obrigatório aí em algumas categorias. Se não me engano, a TTA, entre outras aí. E é isto aí. Olha só, cara, conseguiu fazer até o Zequinha dar um talento na baratosa. Cê tá doido? Pô, tá chegando a máquina aí, jovem, acho que não vai ter que abrir, ó. Olha lá, jovem. Se liga o que chegou aqui, mano. O bagulho é liso, fiado. Ó. Ele queria entrar aqui na loja, mas acho que não vai rolar não, jovem. Olha, ó, se tá sem placa é zero, né, ó. Se tá sem placa é zero. Vem, 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 jovem, vem, jovem, vem, jovem. Ficou um pouquinho no meio da rua, jovem, mas tudo bem, jovem. Tá tranquilo. Vamos dar uma filmada no veículo. O bagulho é zero, hein, fiado. E é isto aí, jovens. Estamos aqui com o Bravo, o dono da porra toda. Ó, se fiquei no palco. Opa, perfeito. Agora deu certo. E é isso aí, jovens. Mais conhecido como o Zequinha, o jovem que anda com a goleta. É recordista ainda da G, né? Sim. 5, 4, 18. É o tempo a ser batido ainda. Caralho, o maluco é brabo. Pô. Tá rápido, hein, jovem. Você é o homem a ser batido, é o José. É verdade. Então é isso aí, jovens. Eu vou colocar o endereço aqui da loja, ó. Então, precisou, chama o jovem aqui, ó. Faz uma parcelinha, um cartãozinho, traz aquele cartãozinho ilimitado. E se quiser montar um carro, dá pra sair com um carro montado aqui. Dá, pô, dá pra sair com um carro montado. Vem aqui na loja, chama a gente, vai fazer qualquer tipo de negócio aí, ó. Tem WhatsApp aqui também, ó. Tem WhatsApp aí, tem Instagram, tem Facebook, o telefone da loja, tem tudo. Completinho, tem tudo completinho. Completa. Só chama a gente que vai dar negócio. Show de bola, jovens. Valeu pela visita aí. E é nóis. É isso aí. Valeu, Patrick. Valeu, valeu. E aí